Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo e que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver, eu fico aqui imaginando coisas com você, viu? O nosso som é parecido, será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo até, combino com o que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo e que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. Faz de conta que eu te conheço bem, quero algum atalho pra te convencer, que a gente se combina só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo, e saio no espelho pra tentar ligar, não sei o que eu faço, eu quero mais, eu quero mais de ti. E como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo e que ela faz minha pupila dilatar? Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora penso o dia inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. dilatar, é bom demais querer alguém e eu quero você, eu quero você, eu quero você. É bom demais querer alguém E é você que eu quero É você O que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Sem guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito Que o seu óculos é maneiro E que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar